O que é o dinossauro? O que é o dinossauro? 14 bilhões de anos do universo, 13.7 bilhões de anos de história cósmica. A qualquer momento pode cair um meteoro nessa Terra e acabar com toda essa graça que a gente tem aqui, acabar com a nossa farra. Não seria muito mais uma espécie de vaidade do ser humano de se achar único e especial no universo que é totalmente indiferente à sua existência? Claro. Em primeiro lugar, eu não trabalho com a hipótese que o planeta Terra é o único habitado. Não vejo nada na ideia de outros mundos habitados que seria contrário à ideia bíblica. A Bíblia não fala sobre isso, mas também não desmente. Não tem um texto na Bíblia que fala o seguinte, o único planeta que tem vida é a Terra. Assim diz o Senhor. São Rodrigo, capítulo 15, versículo 28. Aí se o cara fala, não, mas tem evidência de vida nos planetas. Não existe na Bíblia nada. A Bíblia fala que Deus é criador. E se Ele quis criar bilhões de outros mundos com vida, não tem problema isso. Tá certo? A questão do meteoro cair na Terra, eu não me preocupo muito com isso pelo seguinte. Existe o risco de eu sair agora na rua e ser atropelado. E nem por isso eu vou deixar de andar. Se eu ficar preocupado com isso, eu não vou sair de casa, né? Agora, com relação a... Uma parte eu concordo com você, outra eu discordo. Onde é que eu concordo com você? Existe uma tendência humana, não só na religião, mas também nas filosofias não religiosas, de achar que o ser humano é o umbigo do universo. Ou que o universo gravita em todo o umbigo humano. Todo o sistema, a história do sistema solar. Toda aquela ideia medieval do ser humano como centro da criação, do universo. E se você pular fora da religião... Mas muita gente acha isso, viu, professor? Até hoje. Você tem o humanismo. Opa, sim. O humanismo é a versão antropocêntrica não religiosa. É o humanismo. Que eu até falo, o pessoal confunde o humanismo com o humanitarianismo. Eu não sou humanista, eu sou humanitário. Sou humanista. Sabe qual a diferença, né? O humanista é o que coloca o ser humano como centro da história, centro do universo. O ápice de tudo mais. Tem muitos aqui. Ao mesmo tempo. Diploma de Harvard. Quando você olha para o universo... Joga diploma de Harvard na mesa. Fala, é, Deus não existe. Sabe o que eu estava pensando? Você ajuda no seu trabalho? Vamos encerrar? Do quê? Não, não. Conrado, pô. Ah, Conrado. Conrado. Eu só ia fechar só esse raciocínio. Pois é, desculpa. É que ele perguntou a questão de nós não sermos nada no universo. Se você olhar pela ótica do Carl Sagan, que ele falou um pontismo no universo. O cosmos, que ele falou, o que é que nós somos? Um pontinho. Menos que uma bactéria. A foto da Voyager. Exatamente. Quando ela estava saindo da nossa sistema solar. Ele falou, o quê? Aí ele faz aqui a narrativa bonita, né? Porque nós não somos nada. É um pontinho. Se eu olhar por esse ângulo, realmente eu não sou nada. Agora, se eu olhar por outro ângulo, que eu estou vivo, com uma máquina superior a qualquer computador que mantém meu corpo vivo. Só para eu responder essa pergunta para você. Milhões de cálculos neurônicos foram feitos aqui que nenhum computador consegue processar. que eu tenho um olho que estou te vendo aqui, mesmo usando lente, que nenhuma máquina mais perfeita consegue a íris que o olho tem. Aí, ao mesmo tempo que, olhando pela ótica de Carl Sagan, eu não me sinto nada, quando eu me sinto tão amado por estar aqui falando com você, pô, eu sou o cara. É. É perspectiva, né? Não porque eu estou sentado no topo do mundo. Mas é porque, mesmo não valendo nada, o Criador me amou. E eu falei isso para uma pessoa hoje. O Criador amou você. É isso aí. Falou bonito, professor. Jantou o Superman. Jantou o Jantar. Nossa alegria. Jantou o Superman. Jantou você. É, vai voar agora. É a perspectiva que você vê. É isso que eu falo. Não tem jeito de você, não acho. Quando você observa, quando você olha, vai ficar olhando, porque é tudo que a gente olha, tudo que você vê é da escrita. A escrita tem o que? A escrita lógica é o que? É mais ou menos. Ah, é 3 mil e 200 anos. 3 mil anos. Que o cara escreveu lá nas cavernas é 40 mil anos. 40 mil anos. É nada. É a história do... Mas quando você olha, quando você olha essa perspectiva, você fala, porra. Como foi? Você vê as coisas, você fala, bicho, é foda, é bonito. É bonito, é bonito e é bonito e é bonito. Já disse Gonzaguinha. É bonito e é bonito e é bonito. Eu fico com a beleza das crianças. Não é isso?